Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, porém com muito frio. É gente, pra quem achou aí que o Zezé e a Zilu não poderiam se encontrar, que eles nunca iriam ter uma amizade, aí está pra vocês verem que realmente os dois estão se dando bem, gente. Pois é. Outra coisa que eu reparei também, gente, é que o Zezé, muitas pessoas falam assim, ah, o Zezé, ele não liga pra família, não. Gente, se vocês verem a felicidade do Zezé, porque hoje seria um dia aí, né, que a família estaria toda reunida. Ele estava muito feliz, gente. O Zezé, ele não é de postar o dia-a-dia dele. Quem posta o dia-a-dia é a Graciele. Porém, quando ele aparece, ele nunca aparece assim, nossa, muito de sorrisinhos, né? E hoje, gente, ele fez postagem nos stories dele, sabe? Então, você vê no rosto dele a alegria que ele estava, gente, porque hoje estaria a família toda reunida, né? Ele diz, hoje o dia promete, gente. E eu quero que vocês confiram esse momento aonde o Zezé, ele assim, ó, ele estava muito ansioso, ele estava muito feliz por ser um dia que todo mundo ia se reunir na festa do neto dele, gente. Então, vamos conferir aí esse momento aonde o Zezé, ele está super feliz? E pra cadê vim uma hora dessa? Nove e pouco da manhã. Hoje, o dia promete, espero no elevador aqui. Hoje é aniversário do meu netinho. Vou dar um beijo nele. Vou ter que comprar os presentes. Me diga o que ele quer. Uniforme do Palmeiras, chuteira, palmeirense, né? Primeiro palmeirense na família. Vambora, vai ser um dia lindo hoje. Realizações. E você? Você ligou no meu show? Vai acontecer dia 1º de setembro. No Viva é Brasil. Galera de Portugal, estou chegando aí, hein, também. 14 e 15. Tamo junto. Vai ser lindo. Lisboa e Porto. Coliseu. Zezé de Camargo Rústio. Bora. Por que que quando a gente corta o cabelo, a impressão que a gente tem que a cara da gente aumentou, hein? Eu quero voltar. A gente fica um cara, um testão. E é isso. Vou ter o cabelo hoje. E agora, Moisés? O que vamos beber? Aí você fica tentando tampar. O cabelo vai raliando. Você fica tentando tampar o buraquinho que fica. Puxa pra um lado. Puxa pro outro. Arruma os quilos. Aí não pode ficar torto aqui, né? Enfim. Mas o pior de tudo é a cara. Fica desse tamanho. Fica grande. Fica carudo. Cara gorda. Acho que é isso. Então, pessoal, pra quem, assim, não é de gravar stories, o que que vocês achou aí do jeitinho do Zezé falando do cabelo, falando, né, que tava indo treinar, né, aí já aproveitou, já falou do show dele, mas o Zezé não é de ficar postando nos stories dele, não. Lá é só trabalho mesmo, gente. Deixa aqui a sua opinião. O que que vocês achou aí desse encontro do Zezé e da Zilu, que um dia isso tinha que acontecer. Gente, eu tô muito feliz, porque uma família unida, mesmo que os dois não tem mais nada, gente, mas a união faz a diferença, né? E aí eu fiquei super feliz, gente. Eu tô muito feliz, ainda mais a gente, né, que quando a gente fala as coisas, as pessoas chamam a gente de mentirosa. E as coisas não é assim, né? Não é porque aí os dois se viram, quer dizer que tem alguma coisa. Não, gente. Eles podem ser amigos normal, né? E a Graciele, dessa vez, aí, ela se comportou, tiro o chapéu pra Graciele, porque ela ficou na dela, não ficou fazendo muito, né, nhenhenhen não. Mas aí vai vir falar sobre isso em outro vídeo, porque parece que o Zezé chegou bem atrasado na festa, né? Mas fica pro próximo vídeo, gente. Deixa aqui a sua opinião, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.